Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Sandra Medina Benini, eu sou professora de Geografia e professora de Arquitetura e Urbanismo e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o histórico da educação ambiental. Para a gente entender a questão do histórico ambiental, nós temos que entender um pouquinho sobre educação ambiental. Nós temos que entender que a educação ambiental é um processo constante de aprendizagem, que se aperfeiçoa ao longo do tempo, dos anos, e isso nos permite ter uma percepção das transformações e do cenário socioambiental que estamos inseridos. Alguns autores, como Loureiro, ele considera que uma das categorias centrais da educação ambiental é a questão do ambiente da natureza, o que permite, no caso da formação dos professores e também da sua prática didática, de estarem trabalhando essa temática junto com os alunos. Quando a gente pensa da questão ambiental, foram vários os fatores que contribuíram para o desenvolvimento e a trajetória e o fortalecimento da questão ambiental. Alguns a nível de âmbito mundial ou nacional e que a gente gostaria de estar destacando nessa palestra para vocês. Os primeiros pontos que nós gostaríamos de colocar é na década de 50, em Londres. Já apareciam os primeiros sinais da degradação ambiental. O smog, que é quando o ar se apresenta de forma densamente poluída, muitas partículas de ar suspenso, esse fenômeno aconteceu em Londres e causou na época mais ou menos 1.600 pessoas, a morte de 1.600 pessoas. O que obrigou o governo inglês pela primeira vez a criar e aprovar uma lei sobre o ar puro, que é muito interessante. Então, são os primeiros sinais que a questão ambiental, o ambiente está sendo tão degradado que começa a afetar o âmbito de tal maneira que ele se organiza para tomar medidas no âmbito político e legislativo para conter esse impacto ambiental. Quando a gente pensa em educação ambiental, a gente tem que lembrar da origem. A origem não se apresenta em um evento específico. Aconteceu um determinado evento, por isso está se falando em educação ambiental. Muitos estudiosos apontam que, a princípio, na década de 60, quando Raquel Carlson publicou o livro dela, Primavera Silenciosa, que foi basicamente um marco para se dar um despertar dos cenários futuros que teríamos e como era necessário criar uma conscientização ambiental da população, educar essa população sobre os problemas que estavam surgindo. O livro, ele colocava bem claro a ação maléfica do inseticida DT, que era usado em grande e larga escala, seja na agricultura, seja no meio urbano, e ele causava risco na saúde humana, deixando os seus resíduos não só nos animais, como também no homem. Então, o impacto era muito grande desse inseticida e ele foi amplamente difundido. A repercussão do livro foi tão grande que começou-se um início, uma discussão sobre a necessidade da consciência ecológica. E o que isso depois veio a fundamentar? Os princípios da educação ambiental. Vocês têm que ver o seguinte, quando a Raquel falou das ações maléficas do inseticida, por que o livro dela chamava Primavera Silenciosa? Porque, de repente, nos Estados Unidos, geralmente na época da primavera, seja em qualquer lugar do planeta, você ouve o barulho dos insetos, você vê borboletas, você vê pássaros voando, pequenos corredores, tudo. E pela essa ação desse inseticida usado em larga escala, pela primeira vez, os Estados Unidos estavam tendo, em determinadas regiões, onde foi aplicado esse inseticida, estava tendo uma primavera silenciosa. Basicamente, todos os pequenos seres, insetos, corredores, pássaros, haviam morrido. Por isso, o nome do livro, Primavera Silenciosa. E isso trouxe um alerta, que muitos estudiosos começaram a se debruçar sobre o assunto. A história da educação ambiental, basicamente, no século XX, ela tinha como objetivo minimizar os impactos ambientais da crise ambiental. Você tem que perceber que, nesse período histórico, havia várias situações que estavam agravando a questão ambiental. Nós tínhamos uma expansão da atividade econômica, o crescimento do setor industrial e uma corrida de competição pelo mercado, adoção de novos modelos, de uma produção acelerada em grande escala. O mundo estava pulsando por desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento tem um custo. Se desenvolvia, os grandes empresários industriais queriam ganhar os seus recursos, queriam ter os seus ganhos. E, muitas vezes, em quase todos os casos, ninguém estava preocupado com a questão ambiental. Porque tinha-se uma ideia limitada que o ambiente poderia ser explorado de qualquer forma. Uma visão bem antropocêntrica de apropriação do ambiente. Se a gente pode colocar, por exemplo, na Revolução Industrial, foi marcado com uma forte relação agressiva, impactante sobre o homem e sobre a natureza. Houve transformações advindas da industrialização, acabou tendo escassez de recursos ambientais, na década de 60. Houve uma grande repercussão na questão ambiental. Sem contar com a própria saúde do trabalhador. Não tem o que se falar. Era exaustiva a jornada de trabalho. E expulso muitas vezes a produtos que eram usados nessa linha industrial que faziam mal à sua saúde. E que só foram ser percebidos e estudados posteriormente, à medida que os casos surgiam. E diante dessa primeira preocupação, esses pequenos alertas que começaram a surgir no mundo, começou-se a despertar a questão a nível político, basicamente, político de empresários e empresárias e estudiosos, dos países mais ricos, que talvez nós estaríamos usando de forma excessivamente os recursos. Então, havia um clube, um clube de Roma, que foi fundado em 1968, com o objetivo de estudar essa situação, de ver quais as medidas e como lidar com esse crescimento acelerado e com essa escassez que, eventualmente, estava se deixando cada vez mais clara dos recursos naturais. A preocupação era desenfrear. Em 1971, o clube de Roma recomendou em seu estudo do Planeta MIT, que é do Instituto Tecnológico de Massachusetts dos Estados Unidos, falou assim, olha, vamos desacelerar, vamos diminuir, porque não temos planeta para o ritmo que estão indo. A ganância do homem é muito grande. O planeta não suporta. Aí eu jogo a questão para vocês. Enquanto os países mais ricos e desenvolvidos do planeta, na época, estavam querendo desacelerar, conter, o Brasil não existia nesse contexto, vivendo uma política de começar o nosso crescimento global, de começar o nosso desenvolvimento no setor industrial. e como você chegar para um país que nem o Brasil, que estava começando a se desenvolver industrialmente, fala assim, desacelera, viu? Porque você tem bastante recurso natural, você tem que desacelerar, porque senão você vai destruir tudo. Então, foi uma política, foi um discurso que não foi muito aceito para o país em desenvolvimento, no caso do Brasil. E nesse relatório que o Clube de Roma comprou, pediu para os estudiosos fazer, ele era intitulado Limite do Crescimento. Foi realizado pelo MIT, e ele apontava alguns problemas, questão de poluição, questão de saúde, de energia, crescimento da população, em projeções futuras. Então, percebeu que iria ter um colapso. O planeta iria entrar em colapso. Os recursos naturais estariam, poderiam ser completamente descomprometidos, e isso geraria um colapso no planeta, caso não houvesse uma nova maneira de se repensar. Então, essa questão ambiental, às vezes a gente tem uma visão, a educação ambiental para trabalhar com as crianças, do ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, para fazer uma abordagem a nível de faculdade, para que tenha uma noção da questão ambiental, acha-se que é apenas uma questão de conteúdo para ser aplicado. E não percebe, e aí eu ressalto a questão histórica, que quando a gente fala em educação ambiental, quando a gente fala da questão ambiental, nós estamos falando de uma crise global. Quando até se criar políticas, e isso chegar nas nossas escolas, é no sentido de formar esse indivíduo, que ele tem que ter um comprometimento, que ele já tem que ter consciência que o planeta tem limites. e aí o propósito de ter inserido isso de forma interdisciplinar nos conteúdos que são aplicados para as nossas crianças e jovens. Então, toda essa questão, esse colapso, toda essa previsão, colocou em xeque o planeta. Temos que pensar como vamos fazer. E com base nessas informações, começou a ser produzido uma mudança. Havia necessidade de se tomar medidas para uma conscientização da população. Houve grandes críticas com relação ao limite do crescimento. Porque esse cenário catastrófico com relação aos recursos naturais e essa proposta do crescimento econômico zero, jamais, hoje em dia, quando a gente discute a questão do clima e fala que tem que desacelerar, ninguém quer parar. O planeta vai se aquecer mais dois centímetros, coloca em risco boa parte da vida entra e ninguém quer desacelerar. Então, imagine naquela época onde não se tinha ideia do que era essa questão e dos impactos ambientais na natureza, no ambiente, na saúde do homem, dos animais. Quer dizer, foi um grande desafio. Os países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, não concordaram em desacelerar o crescimento. E muito menos de evitar a exploração da natureza. Imagina o Brasil, um país tão rico em recursos naturais naquela época, você falar que ia para ele desacelerar. Não ia desacelerar. Se hoje, na data dessa semana, foi publicado nas nossas empresas que nós tivemos os maiores desmatamentos na Amazônia, nesses dias, nesse último mês, como você fala para aquelas pessoas naquela época? E hoje nós temos consciência, nós temos dados, nós temos imagens satélites que comprovam, nós tivemos o impacto do desmatamento, da apropriação da madeira, do uso do exploratório do solo. Nós sabemos o que acontece e ainda assim é difícil conter toda essa agressividade. Então, imagine os senhores naquela época. Por isso a necessidade de a gente compreender o contexto ambiental, o que se foi feito. Bom, em 1970, o governo da Suécia organizou a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo, organizada pelas Nações Unidas, a ONU. Isso foi em 5 de junho de 1972. A conferência ficou marcada como o histórico da questão ambiental. Vários países discutindo da necessidade. Se reuniu-se 113 países, organizações e não governamentais, todos discutindo a questão da temática do meio ambiente. Quer dizer, já fazem basicamente 51 anos, nós estamos em 2023, são 51 anos desde a Conferência de Estocolmo e ainda a gente se encontra numa crise ambiental. A Conferência de Estocolmo, ela gerou uma declaração. E dentre todos os princípios voltados para gerações presentes e futuras, as preocupações, o direito fundamental à vida, ao ambiente, nós destacamos o princípio 19 da declaração. É indispensável o esforço para a educação. Os nossos governantes, naquela época, se manifestaram sobre essa preocupação. Há necessidade de se formar uma opinião pública que interfira na conduta do indivíduo, das empresas, da coletividade, inspirando no sentido da responsabilização. Olha a palavra-chave. Responsabilização sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente de toda a dimensão humana. Então, nós temos que ter a responsabilidade. Se o planeta se encontra do jeito que se encontra, a responsabilidade é nossa. E que o planeta nós vamos deixar para as futuras gerações. Então, já fazem 51 anos dessa conferência, desse compromisso dos países voltado para a questão ambiental. A conferência teve objetivos como estabelecer programas de educação com enfoque do meio ambiente, que tivesse abrangência internacional, uma abordagem interdisciplinar nas áreas, contextualizando o cenário de preservação ambiental. Então, hoje, quando a gente vê lá no professor, lá no ensino infantil, fundamental e médio, ele trabalha a questão, ele trabalha o português, a matéria de português, ele pode trabalhar de forma interdisciplinar a questão ambiental. Ele pode trazer um texto para as crianças, mostrando a questão ambiental, dos impactos, dos problemas, a questão da biodiversidade, como a intervenção do homem, a intervenção antrópica, está comprometendo a biodiversidade, por exemplo, a exemplo da Mata Atlântica. Quer dizer, há vários recursos que podem ser colocados. Nas empresas, hoje, pode-se, por exemplo, adotar políticas públicas dentro das próprias empresas para a redução dos resíduos, para que a gestão e conscientização dos seus funcionários, dos seus colaboradores, quer dizer, há necessidade de se instruir todos, em todos os níveis educacionais. O resultado da conferência criou o Programa das Nações Unidas no Meio Ambiente, o PNUNA. E, posteriormente, a Conferência de Estocolmo, os países mais ricos, começaram a tomar algumas atitudes. E olha que interessante, como era estreita a visão a nível global com relação à dinâmica da natureza. Os países mais ricos, o que eles pensam? Bom, a gente tem que desacelerar, só que a gente produz resíduos, a gente produz... E esses resíduos acabam impactando o nosso território. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir empresas que são poluentes em países mais pobres. E a gente se livra dos impactos ambientais. E o que é? Só que essa estratégia não teve um bom resultado, porque a poluição e a degradação ambiental, que é uma consequência negativa, ela não fica restrita àquele país. Quando eu tenho uma empresa poluente que emite uma grande suspensão de fumaça com poluentes na atmosfera, não fica restrita somente àquele país. A gente sabe que pela dinâmica da natureza, pelas correntes do ar, a poluição vai, ela viaja de um território para outro, de um país para outro. A água, nós poluímos a água. A água, na sua dinâmica da natureza, ela deságua todos os rios, deságua no mar, e do mar vai para outro lugar, e aí a gente contamina tudo. Então, aí percebeu-se que não era fazendo essa atitude. Porque países igual ao Brasil, naquela época, venham para o Brasil, estalem suas indústrias aqui. Nós queremos suas indústrias. Então, imagina esses países que tinham empresas que eram geradoras de poluição, encontravam cenários muito favoráveis, como o Brasil, que queria se industrializar. Então, não tem essa política, vamos abrir as nossas fronteiras, vamos deixar que o capital internacional entre no Brasil, que desenvolva o país. Então, nessa época, não havia muito controle com relação à poluição. e essas empresas, muitas se instalaram no Brasil e em outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E, de qualquer forma, poluiu-se não só nesses territórios, mas na escala global, todos sofreram com essa questão da poluição. E aí começou-se a adotar uma política de limpeza. Quando fizeram isso, adotou-se uma política de limpeza por debaixo do tapete. Prejudicava a qualidade de vida de determinada poluição e utilizava os recursos do outro país. Então, foi uma experiência muito negativa. Infelizmente, foi difundida por um determinado tempo. Em 1975, em vista de todo esse contexto, também foi realizado um seminário internacional de educação ambiental em Belgrado. E o que esse evento, o que esse seminário gerou? Ele gerou a Carta de Belgrado, que era remitida aos primeiros documentos que tratam da questão da educação ambiental. Então, é muito importante esse evento. Com a abordagem, principalmente, de resolver problemas de poluição, pobreza, fome, exploração, dominação e tratar até a questão do analfabetismo. Porque, se nós não temos pessoas instruídas, pessoas com condição de ter essa percepção ambiental, de compreender o que está acontecendo, são pessoas que são facilmente manobradas. e isso não é interessante. Nós queremos uma população consciente, uma população que seja capaz de tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Então, esse documento, ele expressava a necessidade de criar uma nova ética global, para se tratar dessa questão ambiental que, necessariamente, estava um pouco associada à questão da pobreza, da fome, da expoluição, do analfabetismo e da exploração humana. Então, quando a gente pensa em educação ambiental, a gente tem que pensar nessa palavrinha, ética. Nós temos que ter uma ética com o ambiente, uma ética com as pessoas, uma ética de comportamento. Então, o jeito que eu me porto, o jeito que eu me... o jeito que eu me porto, o jeito que eu me expresso frente ao mundo, demonstra a minha ética. Então, as situações simples, como a reciclagem, isso demonstra um pouco de ética. Então, eu acho que, no nosso contexto atual, nós precisamos valorizar uma ética, uma ética ambiental. e isso, olha, em 1975, já se discutia a necessidade disso. Dessa forma, quando eles fizeram esse evento, eles criaram um programa internacional de educação ambiental, a Pierre, que ele tinha o papel de formação, preparação de material didático e elaboração de estratégia para a preservação da questão ambiental, do meio ambiente. Importantíssimo, porque também a gente fala de educação ambiental, fala da questão ambiental, e a gente há de considerar que, como abordar isso se eu não tenho material didático? Como abordar isso a nível de estudantes e professores? Então, a Pierre possui uma base de informações de instituições de educação ambiental de diversos países. E aí, o que eles focavam? Eles focavam em estudantes, professores, empresários, para auxiliar esse intercâmbio, para que todos tenham acesso a essas informações e saberem quais posturas que deveriam se tomar e começarmos a construir essa ética na escala global. Nós tivemos também uma outra conferência intergovernamental sobre a educação ambiental em Tbilisi, em 1977, que foi um marco da revolução da educação ambiental. Tbilisi, hoje, quando você fala em educação ambiental, não tem como deixar de fazer menção à Tbilisi, a conferência de Tbilisi. É o que traçava? Traçava estratégia com relação ao desenvolvimento dos problemas, principalmente, com relação à instrução formal e não formal da sociedade. Porque você tem que ver o seguinte, eu tenho nos bancos acadêmicos o ensino infantil, o ensino fundamental, o médico e o superior. Então, eu tenho uma educação formal. E eu tenho a educação não formal, aquela que é difundida entre as comunidades, nas empresas. E eu tenho que saber como trabalhar essa questão, como essa instrução deve chegar, como trabalhar essa questão da educação em vários segmentos. Entre os princípios da educação ambiental, foram ressaltados a relação entre a sociedade versus a natureza. Então, havia necessidade da gente ter bem claro como o homem ia se mostrar os seus valores, sua ética, o seu comportamento com relação à natureza, não seja a nível de conservação, de preservação e exploração. Como ele ia fazer? Qual seria a ética dele ao explorar a natureza? qual o limite a se chegar? E essa questão ambiental, ela ganha uma grande repercussão, principalmente em uma população de maior poder aquisitivo. Por que uma população de maior poder aquisitivo? Porque nós estamos falando de uma época de 1977. Nós não tínhamos internet. Poucas as famílias que tinham televisão naquela época. Não eram todas as casas que tinham televisão. As televisões eram preto e branco. A televisão colorida demorava ainda para chegar nos lares brasileiros. Telefonia não era uma coisa que todos tinham telefone. Então, é diferente da nossa realidade hoje, que um determinado assunto, um evento acontece em uma parte do planeta e, segundo, todos têm conhecimento. naquela época não. E o que que acontecia? Por que a população de maior poder aquisitivo que tinha um maior nível de instrução tinha essa preocupação com a questão ambiental? Porque eles tinham informação através de revistas, filmes, livros. Quer dizer, eles tinham acesso a esse tipo de informação que, até então, a grande massa não conhecia. E aí, isso ajudou a fazer essa discussão, porque começou a surgir os movimentos da população. Então, por exemplo, quando a gente pensa em educação ambiental, existe um conceito, é um conceito que foi definido na conferência de Tbilisi, em 1977, que diz o seguinte, educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, observando o desenvolvimento e habilidade e modificando as atitudes em relação ao meio. Então, eu preciso ter valores para modificar minhas atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos e as culturas e o meio físico. Assim, nós entendemos que a educação ambiental também está relacionada com as práticas adotadas de decisão e a ética que conduz para a melhor qualidade de vida. Então, esse conceito de Tbilisi, eu destacaria três palavrinhas-chave, valores, tomada de decisão, ética, né? Visão do quê? Qualidade de vida. Se nós não tivermos qualidade de vida, fica meio sem sentido. Para que acumularmos? Para que esse materialismo descontrolado se nós não temos qualidade de vida? Então, são pontos para repensar a nossa conduta. E, considerando o movimento, né? Começou com relação à questão mental, os grandes acontecimentos, nós temos, em 1987, a Conferência de Moscou e na Rússia, tá? Que tinha como meta criar estratégia internacional internacional de ação em matéria de educação e formação ambiental. Isso até para a década de 1990. Então, queria-se criar, essa conferência foi importante, porque ela pensou em criar um desenvolvimento de um modelo curricular, né? O currículo é importante. Quando a gente vai para os bancos da academia, nós precisamos de um modelo curricular. nós temos que saber como vai ser dado esse conhecimento. nós precisamos fazer a adequação necessária. E o intercâmbio de informações sobre o desenvolvimento desse currículo, os recursos instrucionais, a promoção de avaliações de currículos, tudo isso voltado para um único foco, capacitar docentes e licenciados em educação ambiental. Então, em 1990, senhores, a gente começa a ver uma grande onda, um grande movimento em prol da educação. Está na hora do despertar dos professores. O professor que entra numa sala de aula, ele tem que ser formado, ele tem que ter consciência, ele tem que saber o que ele vai levar para o seu educando. porque o professor é mediador do conhecimento, ele tem que fazer com esse conhecimento chegue ao seu aluno e de forma, com meios didáticos, de forma que esse conhecimento seja atrativo e que o aluno possa se apropriar desse conhecimento no seu dia a dia. Então, esse conhecimento tem que ser contextualizado e aí entrariam as práticas didáticas. Bom, em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a grande Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é tão conhecida Rio 92, ou Cúpula da Terra. Esse movimento, essa conferência foi realizada para revisão do documento de Tbilisi. Olha como Tbilisi é uma... foi uma conferência importante. de Tbilisi. foi revisado nessa conferência o documento de Tbilisi para a Educação Ambiental e foi proposto a elaboração da Agenda 21. Agenda 21 nada mais é do que as recomendações para se atingir o desenvolvimento sustentável. Foi uma espécie de comemoração dos 20 anos de Estocolmo. E nós fomos muito afortunados porque a conferência foi no Brasil, no Rio. Por isso chama-se Rio 92, Eco 92. Essa conferência aconteceu no Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992. A conferência foi bem difundida também com relação nos meios. Na época, nós tínhamos a revista Veja, Manchete, essas são as capas que falam da divulgação e o que se propunha nessa questão do evento. Encontrou-se grandes obstáculos de interesse divergente pelos países ricos e pobres. A discussão que a gente tinha naquela época era com relação à desigualdade. Veja bem, a Rio 92 é feita aqui no Brasil, nós tínhamos uma representação do Brasil. Na época, o presidente era o Fernando Collor de Mello. E se a gente olhar para o cenário brasileiro, e isso, se olharmos para hoje não mudou muito, mas mudou um pouquinho, mas a gente tinha grande desigualdade, pobreza. O Brasil já estava degradando seus recursos naturais. e isso na escala do Brasil, sem contar os demais países. Então, essa questão, falar sobre educação ambiental e reforçar essa questão da Tbilisi, com diferença ou com enfoque da questão da sustentabilidade. Basicamente, foi nesse evento que o termo desenvolvimento sustentável surgiu, naquele tripé onde eu considero o social, o econômico e o ambiental, porque eles entendiam que não tinham como eu tratar a questão ambiental se eu não tratasse a social. E a questão ambiental e social estava relacionada à questão da educação. Desculpa, que é a questão econômica. Então, se nós considerarmos esse tripé, o equilíbrio desses três conceitos, ambiental, econômico e social, criava um outro conceito que seria sustentabilidade ambiental. Então, para que eu tenha sustentabilidade ambiental, eu tenho que ter o equilíbrio desses três itens. E houve algumas recomendações para o desenvolvimento sustentável, inclusive com acesso à capacitação e conscientização. Não tem como eu ter o desenvolvimento sustentável se eu não conseguir capacitar a população. Há necessidade de ter conscientização ambiental. Então, eu tenho que ter essa preocupação. E na ECO 92, com relação à educação ambiental, foram resultados em três documentos importantes. O tratado de educação ambiental, que reconheceu os direitos de terceira geração, o direito à vida, à ética, à biocêntrica, e que ressaltou outros aspectos. Por exemplo, a colaboração da sociedade civil, que teve um papel importantíssimo e até hoje tem. a Carta Brasileira de Educação Ambiental, que trouxe instruções para os recursos de recursos humanos, e a própria Agenda 21, que foi construída no sentido de compromissos expressos para o século 21. Deve-se destacar que o Brasil, na conferência, assumiu um papel de liberança entre os outros países, com relação às ações no cenário internacional. Por quê? Porque já se fomentava essa questão da pesquisa, o combate a crimes ambientais, algumas ações reduções aos impactos negativos, e agressão afora, a fauna e a flora. A gente deve considerar que a ECO 92 aconteceu em 1992, só que o Brasil, em 1981, já tinha uma política nacional do meio ambiente, que instituiu, inclusive, formalmente, a questão ambiental no Brasil. No seu artigo 2 da política, ela traz, no inciso 10, a questão da educação ambiental. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação às comunidades, objetivando a capacitação para a participação ativa e defesa do meio ambiente. Quer dizer, já havia uma preocupação de como seria, já estava vendo. Então, quando aconteceu a ECO 92, o Brasil, ele se destacou nesse sentido. Em 1988, a nossa Constituição, ela já previa um capítulo da política do meio ambiente e com destaque no artigo 225, que fala o seguinte, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. bendioso comum do povo e essencial assadir a qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, no seu parágrafo, primeiro complemento, para assegurar efetivamente a efetividade desse direito, incumbe-se ao poder público. Olha lá, no seu inciso sexto, promover a educação mental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, isso está na nossa Constituição Federal, que está em vigor até hoje, é uma visão antropocêntrica, porque eu estou preservando, não a natureza pela natureza numa ética, eu estou preservando para poder usufruir futuramente, estou preservando para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos. Não importa, já é um aspecto positivo, já há uma movimentação no sentido da preservação. E a nossa Constituição, ela está em vigor, ela é a nossa lei máxima, e todas as outras leis são infraconstitucionais e necessariamente tem que fazer. Então, a vocês que estão aí, o seu município deveria, de forma, apesar da autonomia dos entes federativos, os estados e os municípios têm que contemplar a questão ambiental. Não tem como excluir isso do seu comitê. É um dever. E a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, ela foi instituída em 1999. é a Lei 9.795, de 27 de abril. E ela traz o seguinte nessa política, entende-se como educação mental os processos e meios pelos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidade, atitudes, competências voltadas à conservação do meio ambiente. bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, nós temos a Constituição, nós temos uma política de educação ambiental, essa política é posterior à Conferência das Nações Unidas, está aí em vigor até hoje. e posteriormente a essa Constituição houve o Encontro da Terra, ou seria Rio mais 10. Só que esse encontro aconteceu em Jonesburgo, na África do Sul, onde a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável intitulou o evento como Encontro da Terra ou Rio mais 10, onde teve o intuito de ponderar sobre as conferências, as decisões da conferência da Rio 92 e discutiu-se temas mais emergentes naquela época que tinha maior destaque a questão da energia, a questão da agricultura, a água, a diversidade, a preservação ambiental e aspectos sociais como a busca por alternativa que diminuíssem 50% o número de pessoas abaixo da linha da miséria. Então, olha a preocupação. Se eu falo em desenvolvimento sustentável, eu não posso ter pessoas pobres, eu não posso ter pessoas passando dificuldades. Então, havia-se uma meta que pelo menos 50% do número da população saísse da linha dessa pobreza, superasse isso, entrasse numa situação mais estável. Os resultados da Rio mais 10 não atenderam as expectativas. O que antes já havia um significativo foi a aceitação da proposta de redução de 50% 50% das pessoas sem acesso a saneamento básico e água potável. Parece uma coisa assim, talvez vocês que residam em cidades onde o abastecimento básico é 100%, eu estou aqui no caso em Tupã, estado de São Paulo, e na minha cidade o saneamento básico é 100%. Todas as pessoas do meu município têm acesso ao saneamento básico e água potável. mas eu já estive morando em determinado tempo quase 3 anos por exemplo em Cuiabá onde as pessoas não tinham acesso e é uma região metropolitana de grande desenvolvimento de grande geração que tem um impacto forte no PIB do Brasil e a população não tinha acesso boa parte da população não tinha acesso ao saneamento e água potável. Então nós somos um país continental com grande diversidade as nossas políticas públicas elas existem mas é difícil ainda que ações pontuais cheguem a todos os pontos do Brasil cria-se uma expectativa que mude o cenário que as nossas cidades sejam cidades que ofereçam maior qualidade de vida para a população que exista uma preocupação com toda essa situação mas infelizmente ainda é algo a se construir. agora imagine em 2002 fazem 21 anos que aconteceu essa conferência e aí nós tivemos em junho de 2012 foi realizada novamente na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desvampos Sustentáveis conhecida como a Rio mais 20 o destaque para essa conferência foi a discussão econômica em torno da economia verde e os instrumentos de governança eu devo destacar para os senhores quando a gente fala em governança nós temos as pessoas confundem nós temos a questão do governo se a gente for olhar para o governo do Brasil quem representa o governo do Brasil atualmente é o presidente Lula então a questão do governo a sua governabilidade a sua governabilidade é assegurada pelos três poderes legislativo administrativo e o judiciário então o governo ele tem uma governabilidade em torno do Brasil apesar de incidentes anteriores mas ele tem a governabilidade e quando a gente fala em governança os instrumentos de governança são aquelas onde tem acesso a participação popular eu não posso falar em governança se a população não participa se a população não decide então quando você abre ações onde a população possa estar participando possa estar interagindo você cria a governança um dos itens da minha tese de doutorado na geografia foi discutir na geografia inclusive também no meu outro doutorado na McKinsey em arquitetura e urbanismo foi discutir a questão da governança no meu município e na minha tese especificamente na minha tese da McKinsey Universidade Presbiteriana McKinsey em São Paulo eu discuti a questão da governança a agenda 21 como instrumento de governança no meu município foi implantada uma agenda 21 que foi uma gestão foram duas gestões para implantação do instrumento e todo o processo que subsidiou a implantação desse instrumento da agenda 21 foi possível constatar um processo de governança e isso para quem quiser pesquisar pode estar depois fazendo a verificação dos estudos dos dados e se verificou o seguinte a população participou ativamente participou da decisão da gestão da cidade da questão da zona rural das ações foi possível a população a população agindo de forma intensiva junto ao governo então estava na pauta do nosso prefeito na ocasião essa participação popular e isso viabilizou a governança então é só um exemplo a agenda 21 foi considerada um instrumento de governança inclusive de boa governança porque gerou qualidade de vida para a população e para a gente chegar nesse conceito a gente fez uma análise comparativa de outras gestões para fazer o cruzamento dos dados mas só a título de exemplificação então a agenda 21 ela não é um instrumento impositivo é um instrumento facultativo nós temos a agenda 21 a nível do Brasil nós temos a agenda 21 do estado de São Paulo no meu município foi construída uma agenda 21 na ocasião que gerou essa boa governança então vários municípios do Brasil tem uma agenda 21 tem esse compromisso com o século 21 então isso ajuda nos objetivos do desenvolvimento sustentável ajuda nessa construção de que planeta nós queremos e isso é muito importante bom foi uma breve discussão sobre a questão mental mas eu queria ressaltar esses valores para vocês aqui está o referencial bibliográfico que foi que foi utilizado espero que eu tenha ajudado a elucidar um pouquinho desse processo da construção da educação ambiental há muito a se fazer e a gente espera que sempre possa haver políticas públicas uma mobilização em prol da educação não só da educação ambiental formal mas também da informal ONGs tem um papel importantíssimo destaque nesse momento a questão da ANAP organizando esse evento como forma de conscientização da população como forma de formação de professores debatendo a questão ambiental fortalecendo os valores para que seja criada essa nova ética é necessário que nós temos uma ética ambiental com respeito à vida com respeito a todos os seres considerando que o planeta ele merece esse olhar nós não devemos focar nossas atenções somente no nosso meio na nossa convivência na nossa cidade nós temos sim que agir localmente e pensar globalmente é necessário uma ética sim e seremos nós que estaremos construindo essa ética com nossas ações eu agradeço a todos desejo que todos tenham um excelente evento e que aproveite o conteúdo que está sendo disponibilizado para os senhores tá bom muito obrigada